Vocês pediram e aqui estou eu para falar de um dos meus tópicos favoritos e que inclusive foi assim que eu comecei o meu canal. Hoje vamos falar sobre costura. Há uns tempos para cá eu comecei a ter uma relação muito bonita com a costura novamente e tentei aplicá-la através do meu Instagram, com o Reels, projetos de um minuto que fossem super fáceis de desmiuçar para vocês também ganharem curiosidade sobre a costura e tentarem aventurar-se. No entanto, o feedback que eu tenho recebido é que vocês também gostariam de ver em mais detalhe, passo a passo, cada um destes projetos e portanto fez-me sentido começar então a inserir esta temática aqui também no canal. Por isso vamos começar a falar mais vezes sobre costura e é claro, conto com o vosso feedback. Digam-me aí nos comentários abaixo se há algo que vos interessa, que vocês realmente têm gosto em aprender e em fazer e também sugestões do que é que vocês gostariam de ver dentro desta temática. O meu escritório aqui em casa é mais limitado e normalmente é aqui que eu faço os meus projetos de costura então encontrei esta solução de ter um carrinho com rodas e que facilmente eu conseguisse aproveitar o espaço da minha secretária que está aqui atrás e coordenar algumas das coisas que necessito para a costura. E por isso acaba por ser uma solução muito prática para aplicar no meu dia-a-dia e conseguir então ser mais eficiente e mais organizada também nos meus projetos de costura que não é muito fácil quando este quarto vira costura acreditem, é linhas, é tecido por todo o lado portanto eu tento organizar ao máximo o espaço para não se tornar uma grande confusão. Mesmo no topo do meu carrinho eu tenho então a minha máquina de costura que é a Singer Simple ela é espetacular principalmente para quem quer começar a costura de uma forma bem mais leve e vocês têm aqui todas as ferramentas que vocês precisam numa máquina super compacta e completa por isso eu sem dúvida que recomendo estou muito satisfeita com esta aquisição. Eu comprei a minha máquina na Fnac Marketplace portanto eu vou deixar o link aqui abaixo se ainda estiver disponível para vocês poderem dar um olhinho e a única coisa que eu adicionei na minha máquina foi um género de uma almofadinha onde coloco os meus alfinetes porque normalmente eu vou prendendo a roupa conforme vou cozendo ou cortando portanto torna-se muito mais fácil eu ir posicionando os alfinetes em cima da máquina versus noutro local em que vai perder a almofadinha por algum motivo e os alfinetes começam a ficar todos espalhados portanto eu com uma fita cola dupla colei a máquina e realmente é um dos métodos mais simples para mim no que toca a organização dos alfinetes que também não é fácil. Um truque super prático que eu aprendi para vocês poderem utilizar estes carrinhos de linha maiores é vocês utilizarem um boião assim de vidro podem reutilizar qualquer coisa que vocês tenham aí em casa neste caso o meu ou da granola e colocam atrás da vossa máquina e posicionam uma linha como normalmente o fazem na vossa máquina assim vocês não necessitam de utilizar o suporte que vem normalmente nas máquinas e que é limitativa no nível de espaço e que depois não permite que estes carrinhos maiores funcionem corretamente e assim vocês colocam atrás da máquina e podem sempre utilizar estes carrinhos maiores e não têm que estar sistematicamente a alterar. No segundo compartimento do meu carrinho eu tenho esta caixa que é uma caixa de plástico de armazenamento em que tenho todas as ferramentas que eu utilizo normalmente tanto para a minha máquina como para qualquer coisa mais pequenina de costura que necessite seja tesouras seja o meu cortador rotativo mas eu vou vos mostrar então tudo o que eu guardo aqui dentro. Algo que não pode faltar é o nosso pedal da máquina e como eu ando sempre a trocar a minha máquina de local eu guardo neste suporte de esferovite que já vinha mesmo com a caixa da máquina e assim torna tudo muito mais prático e não estraga o fio ao longo dos tempos. Eu normalmente termino os meus projetos no próprio dia porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e quero logo ver tudo pronto no entanto quando isso não acontece eu guardo o projeto normalmente dentro de uma bolsinha neste caso guardo dentro desta bolsinha linda da Dialman que é para garantir que todas as peças seja por exemplo alças se estiver a fazer um vestido por exemplo e a parte principal do vestido não fiquem todas espalhadas por todo o lado e assim garanto que fica tudo direitinho dentro de um saquinho para eu não perder nenhuma das partes do projeto. Tenho aqui duas ferramentas também super importantes para a costura a tesoura que já é mais habitual e um cortador rotativo que mudou completamente o meu jogo de costura. Este cortador dá um clean cut que infelizmente a tesoura não consegue proporcionar no corte das peças por isso se vocês nunca experimentaram eu super recomendo eu sempre utilizei a tesoura mas desde que comprei este cortador rotativo eu normalmente só utilizo isto. Inclusive eu tenho mesmo uma tábua de corte que guardo atrás do meu carrinho de costura e é imprescindível para vocês utilizarem este cortador porque isto corta mesmo à séria por isso tenham muita atenção cortem sempre com uma base por baixo que seja própria porque ele realmente é muito potente e é preciso ter muito cuidado com os dedos e com as mãos. Tenho aqui também mais algumas ferramentas soltas nomeadamente uma caneta eu sei, normalmente utiliza-se X mas eu gosto mais de utilizar a caneta acho que é mais prático e tenho uma destas canetas que tem quatro cores portanto mediante o tipo de tecido ou a cor do tecido eu vou utilizando as cores que fazem mais sentido e depois tenho aqui também estas duas ferramentas que ajudam a virar o tecido do avesso no caso alças ou pequenos detalhes ajuda imenso e vocês não precisam de estar normalmente a fazer como se faz com o alfinete que acaba por ser mais demorado. Por fim, não tão menos importante tenho esta caixinha mais pequenina que é super prática para ter perto da minha máquina de costura que tem aqui dentro aqueles essenciais básicos de costura que toda a gente deve ter nomeadamente uma fita métrica para conseguir medir então o tecido uma das ferramentas mais importantes para apagar os erros é mesmo um abre-casas sério, vai mudar completamente o vosso jogo também se vocês não têm vocês precisam de ter ele é espetacular este eu comprei mesmo numa loja de retrozeria aqui de rua no entanto eu tenho aqui um mais pequenino também que vinha com a máquina há máquinas que já trazem pequenos kits portanto acaba por ser prático para quem não consegue encontrar facilmente tenho também esta tesoura mais pequenina para cortar linhas e por fim um pequeno kit de costura que aproveitei para colocar aqui pode dar jeito um dedal e por fim as minhas agulhas para fazer à mão e é tudo o que eu tenho dentro desta caixa também tenho um compartimento dentro da minha máquina onde guardo carrinhos de linhas para colocar na parte inferior da máquina agulhas extra também da máquina mas são pequeninas coisas que normalmente mais uma vez já vêm com o equipamento da vossa máquina e que vocês podem armazenar facilmente e que normalmente não precisam de contar com isso porque já vêm incluído no kit da vossa máquina mas de qualquer das maneiras consultem sempre e tenham essa garantia de que esses materiais já vêm incluídos no último compartimento do meu carrinho eu guardo restos dos tecidos de projetos anteriores que me podem dar jeito eventualmente até criar novos projetos com eles e quem sabe fazer assim um mix giro e criar uma peça eu estou nesse foco neste momento quero muito criar uma peça com restos de vários tecidos que eu utilizei portanto vamos ver como é que corre e para além disso tem esta caixa de madeira que é super prática eu não a comprei vinha num press kit de champons e eu aproveitei para reutilizar e aqui dentro tem o que? eu tenho uma caixinha também com Pringles só que não onde tenho no fundo algumas fitas algum cordel que possa ser útil para futuros projetos ou até mesmo projetos que eu já fiz tenho aqui também franjinhas que já utilizei também para fazer uma mala de praia super gira portanto eu vou armazenando aqui tudo o que são estas pequeninas coisas juntamente também com os meus carrinhos de linhas que tenho aqui várias cores e que eu vou sempre adaptando mediante qualquer projeto que vá fazendo tenho também miçangas enfim pequenas coisas que eu acho que possam ser úteis no futuro e por mais incrível que pareça pessoal é este o meu material de costura como vocês podem ver não é preciso ter muita coisa para se fazer projetos gires e incríveis para vocês começarem a explorar esta arte incrível da costura portanto arrisquem comprem a vossa máquina de costura inclusive há sempre várias promoções a decorrer por exemplo um Lidl que vocês conseguem encontrar máquinas em conta e de boa qualidade a minha primeira máquina da Singer eu comprei no Lidl e sem dúvida que foi uma máquina que me durou imensos anos e que valeu totalmente a pena ao investimento portanto vão procurando vão pesquisando é um sentimento de independência muito transformador e que eu sem dúvida aconselho para quem quer dar os primeiros passinhos na costura por isso venham daí não tenham receio eu espero conseguir ensinar-vos e dar-vos dicas base para vocês começarem esta jornada mágica pela costura por isso eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo se tiverem mais alguma dúvida deixem nos comentários abaixo para eu entrei tudo o que eu tenho de vos responder espero que tenham um dia super iluminado e é claro vemo-nos no próximo vídeo beijinhos tchau tchau